E aí galera tudo bem beleza aqui é o Christian e hoje aqui eu tô trazendo um tutorial rapidinho aqui só pra vocês aí que gosta de jogar crossfire aí e não quer perder XP né que tá upando aí e não quer perder XP enquanto dorme eu vou trazer um tutorial aí com você deixar um auto on né ou fazer um bot como chama né fazer um bot no crossfire não falar assim né primeiramente aí você vai tá baixando o programinha aqui que eu vou tá deixando na descrição do vídeo tá chama ProPressor tá Beleza abaixou extraiu beleza aí você vai vir aqui na pasta tá deixa essa pasta de lado por enquanto você vai abrir o crossfire primeiramente tá você vai abrir aí normal Bom galera já tô logado aqui na minha conta eu vou entrar aqui em qualquer servidor aqui mas recomendo provavelmente na agulhas 9 onde se usa bot né então beleza aqui ó deixa o seu crossfire em modo janela tá Bom galera com o seu crossfire já aberto e o SuperPressor também aberto já você vai aqui e vai selecionar crossfire tá você vai vir aqui em clicker e vai vir em simple clicker A janela foi aqui pra baixo você arrasta pra cá arrastando pra cá ó você vai vir nesse primeiro aqui ó vai arrastar bem pra cima do entrar na partida Então na partida você vai vir aqui ó 5 e vai selecionar aqui ó segundos tá pode colocar um segundo aqui certo mas eu recomendo 5 e aqui ó você vai fazer a mesma coisa Você vai puxar isso aqui até entrar na partida vai por 5 e vai por 5 segundos e pra ativar é só apertar F7 e F8 vai ter que apertar os dois tá aperta F7 e F8 Você vai ver que meu mouse vai ser arrastado pra lá ó Arrastou ele entrou na partida automático vamos ver se tá funcionando tudo certinho Ah lembrando que o seu crossfire tem que tá no modo janela tá Ainda tá um pouco alto o som do jogo tá mas espero que entendeu Ó lá ele tá clicando sozinho já dá pra ver né Ó viu tá mudando sozinho Então é isso galera vou deixando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado valeu falou E aí